Sou babaca por contar ao meu melhor amigo por que eu não iria ao casamento dele? Eu e meu melhor amigo Alex somos amigos desde as fraldas, somos basicamente uma família. Depois da faculdade, nós dois voltamos para casa para que pudéssemos morar em casa e ficar de pé. Alex começou a namorar Estela, uma garota adorável, há cerca de 4,5 anos, e desde o início ela parecia não gostar de mim educadamente, não sei por que, ah, bem, se ela a via. Alex e Estela se mudaram para outro país em 2021 depois que Estela ganhou uma promoção no trabalho. Em 2022, Alex pediu em casamento, ela disse que sim e eles marcaram a data do casamento para o final de setembro de 2023. Recebi um cartão para salvar a data no início do ano e, com base nas conversas que tive com Alex, presumi que estaria na festa de casamento, seja como padrinho ou padrinho, mas nunca recebi nenhuma confirmação oficial de nenhum dos dois. Alguns meses antes do casamento, vi que os convites de casamento haviam sido divulgados nas redes sociais e percebi que o meu estava a caminho. Isso nunca aconteceu. Esperei algumas semanas. Imaginei que poderia ter se perdido no correio, antes de entrar em contato com ele. Liguei para Alex e tive uma breve conversa com ele onde ele estava claramente agitado e disse que estava lidando com muita coisa, ficaria incomunicável em um futuro próximo, para encaminhar qualquer dúvida relacionada ao casamento para Estela, e ele me ligou quando as coisas esfriaram desligado. Liguei, mandei mensagens e e-mails para Estela várias vezes ao longo de uma semana, mas ela não respondeu a nenhum deles. Neste ponto eu percebi que não iria ao casamento, e que as coisas estavam realmente complicadas por algum motivo entre nós dois. Ontem, pouco mais de três semanas depois da nossa última conversa, Alex me mandou uma mensagem perguntando se eu estava livre para conversar. Aproveitei a oportunidade para obter algumas respostas, e depois de trocar gentilezas, Alex começou a falar dizendo que sabia que eu estava super ocupado com o trabalho e lidando com muitas coisas pessoais, mas que adoraria se pudesse comparecer ao casamento dele. Mesmo que apenas como convidado, e queria saber se havia algo que ele pudesse fazer para ajudar a que isso acontecesse. Acabei de deixar escapar que adoro, mas não recebi o convite. Alex olhou fixamente para mim e disse, o quê? E eu meio que vomitei verbalmente por não ter recebido um convite, foi por isso que liguei para ele algumas semanas atrás, que entrei em contato com Estela sobre isso mas ela nunca mais me respondeu e me deixou lendo. E que eu não tinha ideia do que ele estava falando sobre eu estar lidando com muita coisa para me envolver no casamento. Depois de uma pausa bastante significativa, ele disse que precisava resolver as coisas e que me ligaria quando terminasse. Meus telefones explodiram desde que os participantes do casamento me perguntaram o que aconteceu e por que o casamento pode estar cancelado agora. Minha namorada me reafirmou que não fiz nada de errado, mas já tive pessoas de todos os lados dizendo que enfiei o nariz onde não devia e causei um fedor, o que está realmente fodendo com a minha cabeça. Sou babaca? Edit. Depois que ele me mandou uma mensagem, mudamos para o chat de vídeo, com o objetivo de incluir aquele grito. Edit 2. Posso não ser capaz de responder as respostas de todos, mas li todos eles e aprecio cada um deles. Minha namorada também está se incomodando demais com isso e gentilmente me dá uma merda por duvidar de mim mesmo. Alex e eu mandamos uma mensagem na terça-noite quarta de manhã. Ele disse que estava cuidando das coisas e perguntou se eu estaria livre para conversar na quinta tarde com ele e Estela, o que eu concordei. Este é apenas um resumo aproximado, e provavelmente esqueci algumas coisas, francamente, estou mentalmente frito demais para tecer uma narrativa, então serão apenas marcadores. Algumas informações sobre Alex para fornecer algum contexto. Alex foi criado de forma bastante protegida e religiosa até os 18 anos, quando foi para a faculdade e abriu. Como resultado ele ainda tem alguns, não sei, pontos cegos sobre certas coisas. Alex tem toque leve a moderado, controlado com baixos níveis de medicação e terapia de manutenção, que é uma das razões pelas quais ele fica sobrecarregado facilmente, especialmente por causa de estressores inesperados, e os casamentos estão repletos deles. Agora, para a atualização real. O casamento, ainda está acontecendo, eu serei o padrinho, e já li todas as merdas que preciso fazer. A pessoa que estava me substituindo, Matthew, 34M, um dos meus bons amigos e de Alex, que também é neurodivergente, está emocionado por não ter passado o dia povoando e, em vez disso, pode, festa pra caramba. Como resultado dessa confusão, Alex e Stella, quem quer que os pais estejam pagando pelo casamento estarão pagando as passagens de avião e a estadia no hotel de mim mais namorada e meu smoking de padrinho. Qual foi o principal motivo dessa bagunça em primeiro lugar? Stella está grávida. Sim, eles descobriram alguns dias depois que os convites de casamento foram enviados, aparentemente eles estavam tentando passivamente, depois tentando ativamente em 2022. Mas pararam e voltaram para BC pesado assim que as datas de salvamento terminaram saiu porque Stella não queria engravidar no dia do casamento. Isso levou a várias mudanças no casamento, desorganizou vários outros planejamentos, deixou Alex em um buraco de toque por algumas semanas, e é por isso que ele ficou agitado quando liguei para ele e porque ele precisava que eu entendesse tudo isso. E controlar os pensamentos intrusivos, e uma das razões pelas quais Stella ignorou perdeu minhas mensagens e ligações. Por que Stella não respondeu as minhas mensagens? Além da gravidez surpresa, Stella disse que ela usa muito telefone para trabalhar e recebe centenas, se não milhares de e-mails, mensagens de texto e ligações por dia, ela sente falta de algumas coisas. Principalmente porque ela não tinha minhas informações de contatos salvas, risos. Também enviei um e-mail comercial para ela em vez de um e-mail pessoal que não tenho, e meu endereço de e-mail pessoal não é meu nome. No futuro, disseram-me para ser mais insistente na minha comunicação com ela para superar o ruído diário, devidamente anotado. O que aconteceu com o meu convite? Stella afirma que me enviou um, mas deve ter enviado para meu endereço antigo. Mudei em março para minha residência atual e o salvamento das datas foi enviado em janeiro. O que Stella disse a Alex sobre eu não estar no casamento? Aparentemente nada, de acordo com Stella ele também um, acreditou que um de seus pensamentos intrusivos era real quando ele estava em seu buraco de toque. 2. Ele ficou confuso quando ela disse a ele que um de seus primos com um nome semelhante ao meu não seria comparecer, ou 3, alguma combinação disso. Segundo Stella ela sempre me quis no casamento. Por que Stella não me contatou depois que eu não respondi? Ela presumiu que havia algo acontecendo entre mim e Alex e que resolveríamos isso e ele contaria a ela. Enquanto isso ela estava ocupada com o trabalho, planejando o casamento e um bebê inesperado. Como um bando de convidados do casamento descobriu essa bagunça? Alex ligou para a mãe pedindo conselhos depois da nossa conversa. A mãe convidou amigos da igreja. As senhoras da igreja ouviram uma boa parte da conversa. As senhoras da igreja são fofoqueiras. Alex passou um bom tempo nos últimos dias apagando incêndios, por assim dizer. Depois de cerca de uma hora, Stella saiu para tratar de algumas coisas do casamento e eu e Alex conversamos sobre merda por algumas horas. Eu acredito nas explicações de Stella? Mais ou menos. Os bebês são a Faique Reais, confirmados por um profissional médico. Ela tem uma prima de quem eu sei que ela é próxima e que também tem um nome parecido com o meu. E ela trabalha muito com o telefone. Mas o resto parece um pouco muito conveniente e sinto que fiquei com mais perguntas do que respostas. A boa notícia é que, como estou no casamento, devo ter ótimo acesso para descobrir o que está acontecendo. Espero.